Ae, agora é só a vez. Ah, tô pensando. Eu sei isso. Eu sei. Deixa eu ver, vamos... Ah, a gente tá junto. Eu escolhi os pretos. Meu Deus, que... Os rivais. Ai, tá ali na frente. Ah, não. Space, não. Space, não. Space... Não, com Bill Elliot. Ah. Eu não sei dizer que é pra isso. Space, não. Ok, não é pra isso. Ai, não. Meu amor. Eu sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Tinha, tia, tia, tia. Tinha tala conta com o duco. Tá bonso, ó. É a capacidade cúbileira, ó. Uuh, uuh. Mais eu gosto muito estímulo, ó. O que é que ele me ajuda pelo menos? O que é isso? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 o Bill Elliot escolheu o Stacey o Bill Elliot foi o Stacey 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 foi o Stacey